A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e incurável. Ela afeta principalmente a locomoção dos pacientes. Tenho 89 anos de idade e sofro de Parkinson há mais ou menos 5 anos. O meu sintoma é tremor. Tem horas que eu passo horas sem tremer. Hoje me impede de sair da rua. Muita coisa eu não posso fazer porque a mão treme. Por exemplo, escrever, mexer no computador fica mais difícil. As principais alternativas terapêuticas para a doença de Parkinson é a utilização de medicamentos, o que costuma funcionar, porém, por apenas alguns anos. Eu tomo um remédio para Parkinson, atualmente eu estou tomando a vitamina B6 e vitamina D3. Em princípio, o primeiro remédio que eu tomei, o tremor aumentou. Depois, o que eu estou tomando atualmente estabilizou. Quando os medicamentos deixam de ter efeito, é utilizada a segunda opção, que é o tratamento cirúrgico. A forma que a cirurgia é feita atualmente é utilizando a estimulação de áreas profundas do cérebro. Ou seja, os eletrodos devem ser implantados nas áreas mais profundas do cérebro. Esse tipo de procedimento, ele leva a alguns riscos cirúrgicos por conta da ação profunda. A nossa principal descoberta foi a que não é necessário estimular as áreas profundas do cérebro para que os efeitos terapêuticos do Parkinson sejam alcançados. Nós descobrimos que a estimulação de áreas situadas na superfície do cérebro já eram suficientes para levar a melhora clínica. Nessa pesquisa, nós utilizamos um método inovador de estimulação, que se chama optogenética. Diferente das técnicas convencionais que utiliza energia elétrica, corrente elétrica, a optogenética utiliza luz. Mas como nós sabemos que os neurônios não respondem à luz, o primeiro passo da optogenética corresponde em tornar os neurônios responsíveis à luz. Nós fazemos isso utilizando técnicas de engenharia genética. Dessa forma, os neurônios selecionados e estimulados com luz tornam-se ativos. A área cerebral que nós encontramos, ela de fato tem benefícios terapêuticos. Mas podem existir outras áreas situadas na superfície do cérebro que possam proporcionar um maior efeito terapêutico do que a área que nós já revelamos. Então, essa é a perspectiva que nós queremos dar para essa pesquisa. É muito importante que a Universidade invista em pesquisas para achar um tratamento mais seguro para a doença de paros. Acho que deve-se dedicar bastante a isso. Seria um grande feito.